O que eu faço? Na renação de currículas No cérebro Na visão platinológica Mas se não te obede a curruta O que eu tirei em si Mas se não te obede a meu resolve De que eu amando que eu amando Mas se não te obede a causa da mão Nunca se mostra Amando que eu se lhe amando Amando que eu vai com o problema de si Quando o diabético O serão quando em regressão Desaparece a mão da rocha 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 E a rocha Vai tomando o nosso irmão E o obrigado Jesus é o meu Obrigado Deus é o meu Minha alma Minha espíritu Estou criado Chega em nome de Jesus É o nome de nós Chega em nome de Jesus Eu recebo Aleluia Eu tenho que estar em meu lugar Senhor Eu estou louvado Em nome de Jesus Eu tenho que estar em meu lugar O meu milagre Senhor Eu estou louvado Eu tenho que estar em meu lugar Senhor Ele helebo freedom Eu tenho que estar em meu lugar Eu estou louvado Eu tenho que estar em meu lugar 다시 entomou Só queás me estar em nosso coração Eu tenho que estar em meu lugar P immaculado Eu tenho que estar em meu lugar Amém. 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 Amém.